Pessoal, nós definimos aqui algumas estratégias de limpeza e melhoria nos serviços públicos nossos. Então, eu queria informar você, em especial, que mora no centro da cidade. Na segunda-feira, nós faremos um trabalho chamado Mutirão Noturno. O que é isso? A gente precisa fazer uma repaginada no centro da cidade. Para isso, é necessário que as ruas estejam desobstruídas. Então, eu queria pedir a você, que costuma guardar o seu carro, estacionar o seu carro nas avenidas no período noturno na área central da cidade, que, na segunda-feira, busque uma garagem, facilite a vida da prefeitura, porque nós entraremos com a equipe de mais de 100 pessoas no centrão da cidade. Então, essa equipe vai entrar fazendo a limpeza geral e, posteriormente, nós entraremos fazendo a pintura das faixas de pedestre para dar segurança maior para as pessoas que transitam, bem como garantir que a gente vive essa cidade melhor, mais limpa, mais bem organizada. Pessoal, e esse planejamento, ele não atende somente a cidade, ele atende a zona rural. É importante que essas ações de limpeza e cuidado com a saúde possam chegar nos quatro cantos da cidade. E, para isso, eu queria chamar a atenção dos nossos amigos lá de Mucuri, essa grande comunidade, esse grande distrito de Tioflotone. Dia 4 de maio vai dar num sábado. Não é isso, secretário? Então, 4 de maio, sabadão em Mucuri, nós vamos chegar com a equipe, mais de 100 pessoas, para dar uma limpeza geral naquela comunidade, naquele distrito. Bom final de semana e tchau, obrigado! Fica com Deus, gente! Fica com Deus, gente!